Salve, salve! Aqui é o Marco, estou trazendo mais um vídeo do jogo Empyrean Puzzles. E aqui eu vou para a décima nona e visésima tentativa do campo de treinamento nível 20 para conseguir um herói 5 estrelas. Até agora não dei muita sorte, eu consegui tirar dois heróis 4 estrelas e os outros todos 3 estrelas. Vamos tentar então aqui, ver se sai alguma coisa boa. Vamos para o primeiro, eu peguei uma 3 estrelas, essa eu já tenho. Vamos para a vigésima tentativa, cruzar os dedos para ver se vem um herói 5 estrelas agora. Nossa, Abriene, de novo, realmente estou com muito azar. Bom, aqui eu não posso treinar outro herói, eu só tenho 82 recrutas. Eu vou aproveitar e falar aqui sobre o ingresso de spoil que me perguntaram o que é. O VIP, hoje, quem assina o VIP, tem todo dia 3 ingressos de spoil diários, você vai receber todo dia. Para que servem esses ingressos de spoil? Deixa eu mostrar aqui a minha quantidade. Eu tenho 24 ingressos de spoil que eu acumulei. Bom, o que eu faço? Eu sempre vou na minha última batalha, aquela que me deu mais recursos, que no caso é aqui de Atlântida. Esse terceiro aqui, ó, no décimo e no difícil. Vou avançar. E aqui, ó, do lado esquerdo, você tem lá ingressos de spoils. Eu tenho 21 a energia do mundo, aqui custa 10 para jogar, então eu posso jogar duas vezes. Eu venho aqui no mais e aumento para 2, para eu poder usar 2 ingressos. Vai custar 20 energias do mundo. Aí eu aciono. Ó, ele me deu 5.700 XP, 10.073 de alimento, 21.774 de ferro e 24 recrutas. Além disso, ele me deu vários spoils, ó. Foram duas vezes que eu joguei. E me deu aqui também um herói. Agora eu já tenho os 100 recrutas que eu preciso para treinar mais um herói. Então eu vou entrar aqui. E, ó, posso treinar mais um aqui. Eu preciso de 297k de alimento, uma pedra de amolar e 100 recrutas. Então faltavam recrutas, agora eu já consegui colocar mais um herói para treinar. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Agradeço todo mundo que está lá acompanhando e torcendo para sair um herói 5 estrelas. Eu vou tentando, não perco a esperança nunca. Uma hora vai vir um herói 5 estrelas. O vídeo é esse. Quem gostou, dá um joinha, assine o canal, marque o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o Google te ajuda. Deixe os comentários e as dúvidas e as dicas, que isso é muito bom para incentivar o nosso canal. Um abraço a todos, bom jogo, fui!